o gráfico limpo aqui usando o input e eu quero mostrar isso aqui na prática para vocês a demora que é essa operação aqui eu tô aguardando né eu podia dar uma entrada aqui nessa operação aqui nesse ponto aqui ó eu podia dar uma entrada aqui nesse ponto só tá com o estoquezinho aqui tá mas eu vou dar entrada aqui tá demorando aqui eu vou dar uma entrada aqui estopar a operação se ele vai vir aqui no máximo deixar ele testar aqui se ele passar aqui eu posso fazer um scalp aqui mesmo assim terminar positivo ou tomar esse stop aqui aceitar esse stop e aceitar o que o parcial tá posso zerar um pouquinho aqui que eu vou zerar um pouquinho das ordens aqui e zerar o resto lá no meu alvo tá posso fazer isso aí é bem demorado e eu quero deixar rolando aqui o lógico daqui a pouco eu vou acelerar aqui para vocês entenderem mais a gente vai calcular depois todo o tempo que demora uma operação dessa o intuito desse tipo de operação esperar o mercado definir para você entrar aceitar stop entrar novamente aceitar o stop lá e ou pegar todo o seu trade tá mostrei aí no vídeo o ponto de anterior como que faz para pegar isso aqui então esse ponto de stop seu aqui serve de parcial aqui para baixo primeiro ponto parcial e a sua entrada na fibo shake com tudo definido com esse gatilho aqui ó com esse gatilho aqui anterior definido para baixo desse ponto eu tô pensando em vendas tá tem o meu stop definido tá sei que eu posso dar reentrada aqui com stop aqui também tá inclusive eu posso colocar aqui ó esse gatilho marcado aqui para vocês de acordo com o que eu tinha mostrado anteriormente lá no vídeo de estudos para vocês ele tá testando aqui tá eu já dei entrada aqui para vocês verem aqui deixei tudo definido para vocês verem como que funciona isso aqui a demora o lance do stop bem determinado e a paciência que a gente tem que ter para fazer esse tipo de operação vou deixar rolando aqui depois a gente vem com as considerações finais aí tá lembrando que é um negócio demorado existe um cálculo de quanto que vai dar stop aqui nessas regiões quanto que vai dar de lucro e a gente aguarda para não ficar na frente do computador aqui na parte da tarde operando agora que é 4 e 42 a mercado fica lento aí a gente só fica aguardando lhe dar algum resultado aí pra gente tá bom é isso aí pessoal deixa rolar aí e vamos aguardar vocês vão ver o teide montado vamos aguardar e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora que ele já pagou a nossa parcial. Está chegando o nosso primeiro ponto de alvo. Eu simplesmente protejo a minha operação agora no zero. Aqui. Vou proteger a minha operação no zero. Não perco mais nada. E deixo o mercado rolar aqui. Não perco mais nada aí. É assim que faz trade. Essa estratégia que eu passei para vocês. É bem demoradinha. Você tem que aceitar um stop. Só que daí você sai só lá no alvo final. Faz um parcial aqui. Aceita o primeiro alvo um pouquinho. E deixa o resto ir lá e te dá o trade total. Vamos acompanhar até o final essa operação. E aí Tchau. 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 Pessoal, nesse caso aqui, ele já deu R$500,00. Se a nossa meta é R$500,00, a gente não precisa nem esperar chegar no alvo. A gente já encerra a operação com R$500,00, mais um pouquinho a mais, para pagar ali a custas, né? R$500,00, R$505,00, R$502,00, aí já paga os custos. E aí você pode encerrar a operação aqui com a meta de R$500,00. Se você está buscando R$500,00 todo dia, é isso. É esse valor que a gente precisa usar. A gente precisa usar 10 contratos, entrar no ponto certo, determinar o stop. E aí sim, a gente dá a nossa entrada, aceita perder lá o valor, aceita dar o seu parcial. E aí na hora que der R$500,00, você tem a opção de sair da operação. Ou fazer um... Aqui, ó. Você zera um pouquinho aqui, deixa só o mínimo de contratos, para bater alvo. Esse um contrato aqui já não representa muita coisa aqui para a gente, não vai interferir no nosso ganho. Você deixa lá um contrato lá em cima, tá? Pronto. Você já garantiu o seu R$500,00. Você pode fazer esses R$500,00 todos os dias. Tá? Só para agora a gente deixa rolar aí. E aí você percebe que você já conseguiu bater a sua meta do dia. Tá aqui o valor aqui, ó. R$560,00. Se ele voltar tudo aqui agora, não bater teu alvo, não interfere no valor da meta, tá? Não vai interferir no valor da meta. Porque está 400 pontos, para ele te tirar no zero a zero, 400 pontos, você vai manter ainda seus R$400,00 e seus R$500,00. E aí sua meta já está garantida. E agora é só largar aí, está tudo certo. Eu quero que vocês observam isso aqui. Fiz uma operação na prática aqui, na conta real, tudo. Ainda fiz aqui para testar o cross-order no InFoot, que eu posso deixar montado, sem nada aqui, para vocês acompanharem também no EAD, a hora que der essas situações aqui. Eu deixo montado aqui para vocês verificarem que essa operação, ela deu aqui, nessa região, tá? Ela já tinha dado a primeira operação dessa aqui, ela tinha dado aqui, tá? Depois que ela finalizou aqui, né? Ela deu uma entrada aqui, você tinha um stop aqui normal, tá? Não te estopou, tá? Depois que ele testou aqui, passou do ponto, ele não te estopou, te deu o parcial, te pagou, quase chegou no ponto, te tirou uma vez, mesma coisa aqui, mesma coisa aqui, te deu a entrada, te pagou o primeiro ponto, e pode ser que ele tira lá, mas você já pegou o primeiro alvo, pelo menos. Se ele vir aqui, a gente pega tudo, se não a gente pega praticamente parcial e mais um pouco. Quando ele começa, mesma situação daqui, quando ele te dá os 500 reais aqui, você pode zerar a operação, você não precisa deixar, às vezes, ah, ele vai chegar, deixa o mínimo aqui para pegar o final, se ele voltar e te tirar no zero, não interfere no valor da sua meta, lembra que você tem uma meta a cumprir. E é isso que é o objetivo que você tem que ter maior, respeitar a sua meta e fazer seu dinheiro todos os dias. E fazer o negócio determinado, para não fazer de qualquer jeito, entender o seu stop, o seu ganho, não fazer o que igual todo mundo faz, pesando a mão, fazendo tudo errado. Está tudo determinado. Então, 10 contratos, você vai ter que usar mil reais por contrato, ou até dois mil reais por contrato, para você fazer um tipo de operação dessa, para você buscar esses 500 reais. Se você diminuir, você vai fazer, não fazer uma meta de 500, vai fazer uma meta de 250, com cinco contratos, e você vai buscando mais lentamente, com um mínimo aí de 5 mil reais na conta. Vamos deixar rolar aí, e finalizando, a gente volta a fazer as considerações finais. e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.